Não pode tomar três gols de ninguém. O Corinthians não pode tomar três gols de ninguém. Mas nós temos que partir do princípio, são 40 e tantos anos. Não pode tomar gol de ninguém, três gols. Não pode tomar três gols, não. Nem do Havaí, nem do Real Madrid, nem do Clássico, não pode.